Largar a boca e zoom a Araquiri. Atenção! Começa Sabatina em Cidade Jardim. Ainda sem definições, Ecos da Guanabara tenta o primeiro lugar, mas Ciarone forçou, forçou, enquanto Dery Snow também melhora. Agora Ciarone vai para a dianteira, Dery Snow segundo, Ecos da Guanabara em terceiro, Hot Shot em quarta, a parelha do Philipson nos últimos postos. Num trem bem moderado, o Philindiana cruzaram a seta dos mil e seiscentos, o Mets Nights e Ciarone é um pondeiro, tem dois corpos de vantagem, Dery Snow lá por fora vai em segundo, em terceiro, Ecos da Guanabara coçado por Hot Shot, depois aparece na quinta a colocação, Araquiri, último, Gansanderoso num trem muito lento, Ciarone vai mandando na carreira, tem vantagem de um corpo e meio, dois, enquanto a briga é pelo segundo lugar, Dery Snow mantém um segundo, mas pelo lado de dentro avança sempre agora, o Ecos da Guanabara tomando o segundo lugar, Dery Snow corre em terceiro, Hot Shot vai no quarto lugar, Araquiri em guido, na última colocação, Gansanderoso num trem mais vivo, mil metros finais, e a ponteira de Ciarone mantém dois corpos, Ecos da Guanabara, segundo, três para Dery Snow, aconçado pelo Hot Shot, e depois Araquiri longe, em último, Gansanderoso, cruzaram os novecentos, Mets Nights, Ciarone é um ponteiro, Ecos da Guanabara em segundo, Dery Snow vai em terceiro, em quarto, Hot Shot, em quinto, Perto Araquiri mais perto, em último, Gansanderoso, a bordo na cabeceira da reta, chegada contorno na última curva, e entram pela reta final, Ecos da Guanabara carregando sobre o ponteiro Ciarone, Ciarone, Ecos da Guanabara dominando, tirando cabeça para Ciarone em segundo, enquanto Dery Snow muito empurrado, vai em terceiro, apanhando o Hot Shot em quarto, e aparelho até aqui no Anima, cruzaram os quatrocentos, Ciarone voltou para a dianteira, A Berlândia deu uma alça e Dery Snow empurra, Adan vai buscar e toma o segundo lugar, e vem atrás do ponteiro Ciarone, Ciarone e Dery Snow, enquanto Araquiri começa a deslanchar por fora, lá vem o Araquiri aqui pelo lado de fora, cruzaram os dois e cinquenta, olha que páreo, é que o Zanabara retomou o galão, da ponta Ciarone, Araquiri carrega, briga pela dupla, não há tempo, cruzam a faixa final, três, dois, um, a ordem de chegada. Que páreo para abrir a reunião, hein casal? Páreo emocionante, com várias nuances, picado o Ecos da Guarabara, Dery Snow empurrado, o outro voltou, e o Renato comenta a carreira. E a Derlandinha...